Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês o hibisco, também conhecido por vinagreira, cuxá, azedinha, quiabo roxo, é um arbusto da família botânica malvácea do gênero hibiscos, que dá essa flor, que é um branco amarelado, um amarelo palha, ele tem o tronco avermelhado e o principal, esses botões florais que são avermelhados, que é a parte que a gente utiliza, que a gente desidrata, a gente seca para se fazer os chás. Vou mostrar um detalhe da folha do hibisco para vocês, para você quando ver essa planta poder conhecer o detalhe da folha, vou mostrar o verso da folha para vocês, ela é uma folha que é comestível, pode se comer em salada, pode se comer cozida, ela não tem látex e nem em espinhos, está aí pessoal, o hibisco, um arbusto que pode chegar a dois, três metros de altura, que nasce espontaneamente aqui no estado de Goiás, é muito comum, repito que a parte que a gente vai utilizar são esses botões florais, então eles têm pequenos espinhos, mas coisa que não há necessidade de a gente se preocupar. Vou dar um pause aqui e vou tirar esses botões florais para a gente fazer nosso experimento, tá ok pessoal? Dando continuidade aí pessoal, vamos falar um pouquinho do hibisco, tá? Além dessa flor amarelo esbranquiçado, ele possui bastante desses cálices, desses botões florais e ela é uma planta de origem asiática, ela é muito rica em antocianinas que são antioxidantes e também muito rica em pectina, que aumenta a saciedade fazendo com que a pessoa pare de ter aquele apetite exagerado, daí as pessoas falam que ela ajuda no emagrecimento. Tá aqui do lado tem um outro pé de hibisco, tá? É muito comum, tá vendo? Olha só pessoal, então ele é muito comum aqui na região de Goiás. Tá aí gente! Oi pessoal, então tá aqui ó, coletei esses botões florais do hibisco, tá? Então o que é o próximo passo que eu vou fazer agora? Eu vou lavar eles, tá? A gente vai lavar, vamos lavar porque a gente vai fazer a desidratação, o processo de desidratação pra gente fazer um chá de hibisco, tá pessoal? Então tá aqui, estou lavando pra deixar, não tem necessidade, eu não vejo necessidade de colocar produtos químicos, né? A própria água e também o processo de desidratação e depois quando for fazer o chá, já vai esterilizar, tá? É impossível pelo calor do fogo não esterilizar. Coletei 10 botões florais, tá? Então é isso aí, vamos pro próximo passo. Pessoal, então a gente vai precisar só de uma tesoura, tá? Previamente limpa já e desses abridor de coco, pra gente retirar água de coco. Como que eu faço? Eu pego essa parte aqui do pendúculo do hibisco, eu corto ele mais rente aqui e vem com o abridorzinho de coco. Olha só, ele é bem fácil de fazer, você traciona, olha aqui ó, olha aqui ó pessoal. Tá vendo ó, essa parte que não interessa pra gente, a parte onde que ficam as sementes, tá? Então aqui ó, a gente tira essa partezinha que é verde e a gente vai colocar isso aqui, nós vamos desidratar isso aqui, tá? Então eu vou fazendo esse processo, tiro a partezinha do pendúculo, vem com o abridor de coco, olha aqui ó, prático, muito fácil de fazer, tá? Tiro essas sépalas e a gente vai utilizar as pétalas, a partezinha vermelha dele, tá? E depois que eu tirar, vou mostrar pra vocês, vou dar um pause aí agora e vou fazendo os outros aqui, tá? Então tá aqui ó, a gente já separou essa parte das sépalas com as pétalas, com essa partezinha vermelha, olha como é que ela fica, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai desidratar isso aqui, tá? E vamos deixar desidratar, colocar pra secar a sombra durante oito dias, durante uma semana e essa partezinha aqui que a gente despreza é onde que ficam as sementes, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem, por enquanto as sementes delas são branquinhas e evidente que depois elas vão ficar de cor mais acastanhada, tá? E aí dá pra se plantar, olha aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, cheio de sementinhas, tá? Tem aqui ó, tem várias sementinhas, tá? Elas são arredondadas, tá? Tem duas aqui, então são inúmeras sementes, elas pegam facilmente, só enterrar o solo, sepultar, que elas vão pegar. Elas ficam de cor acastanhadas, tá pessoal? Então tá aqui, que essa é a semente do hibisco, né? Ela produz bastante sementes. Então tá aí gente, agora é colocar pra secar e daqui a pouquinho, né? A gente vai aguardar uma semana, eu vou voltar com o vídeo pra gente ver como que ficou pra fazer o chá de hibisco. Aí pessoal, então tá aqui, depois de uma semana, olha como é que ela fica, ó. Ele murcha, né, diminui bastante, então fica desidratado, olha aí ó, aquela florzinha, olha como é que ela ficou, tá vendo? Então ela vai se soltando, olha aqui ó, tá? Então aqui já tá um preparado pra gente já fazer um copo de chá de hibisco. Na verdade não precisa esse tanto aqui, tá? Que tanto que a gente vai colocar? Vamos colocar aqui ó, uma porção dessa aqui pessoal, ó. Ó, digamos que cinco botões florais, tá? Dividiu com dez botões florais, então cinco botões florais. Eu vou colocar aqui e agora a gente já acrescenta água, depois que ela entra em ebulição, eu vou e coloco nesse copo aqui. Aí pessoal, então tá aqui ó. A gente, a água entrou em ebulição, eu vou e coloco pra preparar o meu chá de hibisco. Depois que você coloca, você já vai notando que ele vai mudando a tonalidade, a coloração, tá? E a gente deixa tampado, aproximadamente de três a cinco minutinhos, pra ele esfriar um pouquinho. Eu gosto de tomar ele com uma colherzinha de mel, tá? Então eu coloco aqui um pouco de mel, tá? Uma colher de mel pra adoçar, se bem que ele tem um gosto suave, não é um gosto, dá pra se beber, tá? Mas eu gosto dele com o mel, olha como é que ele já mudou a tonalidade. Olha só a coloração, como que ficou, tá vendo pessoal? Então tá aí, o chá de hibisco. Que é só tampar, esperar esfriar em torno de três a cinco minutinhos e tomar. Pessoal, no canal existem inúmeros vídeos falando sobre as frutíferas do cerrado, sobre algumas plantas medicinais. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha e se inscreva no canal. Muito obrigado pessoal, e até a próxima semana com um novo vídeo, com uma nova curiosidade, aqui diretamente do cerrado goiano. Valeu pessoal!